O KNRI subiu mais de 12,7% ao longo do mês de agosto. Você vai saber essa e outras informações aqui nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o KNRI11, nosso fundo de tijolos. E eu estou hoje aqui com o Alessandro Estevam para contar um pouco sobre a performance desse fundo ao longo do mês de agosto. A primeira informação que a gente sempre traz aqui nos nossos vídeos é o patamar de rendimento que o fundo conseguiu ofensar ao longo desse mês. Que patamar que é esse, Adê? Olá pessoal, tudo bem? Apesar de uma nova locação no edifício Rocha Verá, o patamar foi mantido em 0,91 centavos nesse mês de agosto. Rendimento vai ser ser pago agora em setembro. Bacana. Já usando esse gancho sobre essa nova locação do nosso ativo Rocha Verá, apesar disso não trazer um aumento na receita do fundo, qual o sinal que isso dá sobre a nossa carteira? Eu acho que mostra mais uma vez a qualidade da carteira do que nem a renda. O Rocha Verá está inserido numa região que tem muita concorrência, mas que mesmo assim a gente vem conseguindo performar muito bem, ocupando os espaços vagos ao longo do tempo. Dessa vez foi com uma empresa do ramo de energia que vai alugar um andar inteiro de uma das torres. Um detalhe que a gente não deu aqui, o porquê não tem impacto na receita, é que esse ativo especificamente conta com um artifício chamado renda mínima garantida, então a gente tem uma proteção contra essa vacância durante um certo período, mas a grande notícia é que realmente a gente conseguiu, mais uma vez, reduzir a vacância física do ativo. Vamos voltar para a primeira informação que eu trouxe aqui no vídeo, a excelente performance do KNRI11 na bolsa. O que justificou isso? E foi um movimento só do KNRI ou é do mercado como um todo? No mês de agosto, o IFIX como um todo apresentou uma variação positiva. Quando a gente olha o fechamento do mês, a gente viu uma variação de 5,70% no IFIX, mas o KNRI11, por outro lado, apresentou uma variação de mais de 12%. A nossa visão é que tem dois motivos principais. Acho que o primeiro é que o fundo vinha sendo negociado com um desconto relevante no mercado secundário em relação ao seu valor patrimonial, mas principalmente a qualidade da carteira do KNRI11, que no entendimento da gestão é superior à média dos outros fundos que são listados no mercado. A gente vem falando aqui em diversos vídeos sobre esse patamar da cota do KNRI11 no secundário, que estava extremamente descontado em relação ao que valem seus ativos. Então, ver essa valorização que aconteceu ao longo do mês de agosto realmente reenforça aqui. A gente vai continuar fazendo esses vídeos para trazer essas informações para vocês. Bom, Ale, agora vamos encerrar com esse suspense. A gente está em mais um dos ativos da carteira do KNRI. Que ativo é esse e o que a gente pode contar sobre ele? Estamos aqui no Edifício Madison, adquirido pelo fundo em 2013, que desde então vai apresentando uma excelente performance do ponto de vista de ocupação e valores de locação. Legal. Acho que vale a pena a gente contar um pouco sobre quais foram os critérios que a gente utilizou para selecionar esse ativo e o que fez com que a gente julgasse que ele era uma boa adição para o portfólio. Eu acho que o Edifício Madison é uma conjunção de fatores que a gente busca nos ativos que a gente adquire no Quineia Renda. Acho que o principal deles é o tamanho da laje. Hoje, o Edifício Madison possui uma laje muito eficiente, de mais de 1.200 metros quadrados. E, além disso, ele está muito próximo de dois pontos importantes de transporte, que é a estação Vila Olímpia de trem e a Avenida de Santo Amaro, e próximo de grandes centros de consumo, como, por exemplo, o Shopping Vila Olímpia e o Shopping JK. Uma informação legal da gente trazer aqui para quem está nos assistindo. A gente veio a pé da Quineia até aqui para conseguir gravar. A Quineia fica na JK, em um trecho próximo à Faria Lima, e o caminho até aqui deu mais ou menos 8 minutos, o que indica que você está realmente muito bem localizado dentro da cidade de São Paulo, próximo a essas regiões mais premiums, mas você vai conseguir, o inquilino que quiser estar aqui, vai conseguir alugar esse ativo para um aluguel mais barato do que ele conseguiria na Faria Lima ou, por exemplo, na JK. Uma coisa também importante para a gente trazer para os investidores é que pode ser que muitas vezes eles pensem que o nosso trabalho é só comprar o ativo, colher o aluguel e para por aí. Mas a nossa visão é completamente diferente sobre isso. O que a gestão ativa representa para nós? Eu acho que o Edifício Madison é um exemplo claro da gestão ativa que a gestão da Quineia gosta de fazer nos ativos que ela compra. Vem aqui que eu vou te mostrar mais um pouco o nosso trabalho e o que a gente fez de melhorias aqui nesse edifício. O Edifício Madison é um claro exemplo do trabalho de gestão ativa que a gente gosta de fazer nos ativos que acompanham o portfólio do Quineia Renda, de forma a mantê-los sempre atualizados e competitivos ao longo do tempo. Fizemos aqui no Edifício Madison um retrofit total da recepção que deu uma nova cara para o empreendimento, tornando ele mais competitivo e líquido perante os concorrentes. Luiz, já falamos um pouco da reforma da recepção, que agregou muito valor ao ativo, dando uma nova cara para ele. E agora estamos no andar recém-alugado por uma empresa que buscou uma série de qualidades do ativo, muitas delas que foram realizadas pelo fundo mais recentemente. Como reformas importantes que a gente fez e que acho que é importante a gente mencionar, aqui a gente tem a reforma das garagens, com a instalação dos carregadores elétricos, tanto para a bicicleta como para veículos automotores, instalação de um vestiário com amplo espaço para a parada das bicicletas, sejam elétricas, sejam elas normais, e principalmente uma infraestrutura muito boa, investimos aqui uma quantidade relevante de recursos na reforma do sistema de ar-condicionado do prédio. Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje, como a gente vem fazendo. A ideia é cada vez mais mostrar todos os ativos que tem dentro da carteira do KNRI. Para finalizar, a gente está mostrando um pouco de como é por dentro de um dos andares aqui do prédio Madison, inclusive um inquilino que já começou a sua mudança, em breve eles estarão full time aqui. Pessoal, não deixem de conferir a carta do gestor, essas e outras informações vocês sempre vão encontrar lá, e não deixem de conferir também nossas outras mídias, nosso blog, nosso Instagram e também nosso LinkedIn. Muito obrigado e até a próxima!